Olá, eu não sei como é que tá esse vídeo aqui porque faz muito tempo que eu não gravo e eu estou despreparado Eu vim aqui pra fazer uma conversa com vocês sobre os meus jogos do ano O que seria os meus jogos do ano? Muita gente fala, tem um, muita gente não né, é muita gente, são vários jornalistas Muitas empresas tem seus prêmios de melhores jogos do ano, a mais conhecida é a TGA né Que é The Game of Wars, Game Wars, Game Wars, todo mundo conhece, é o Oscar dos videogames Os jogos do, que saíram naquele ano, nem num ano não, em determinado momento do ano né Porque tipo Halo Infinite não tá concorrendo porque saiu no finalzinho né, não podia E o Cyberpunk era do ano passado tá concorrendo nesse ano, mas tudo bem Tava né, porque acabou, tô gravando esse vídeo aqui, quando? Que dia é hoje? Dia 20 de dezembro Eu vou falar os meus jogos do ano, o que seria os seus jogos do ano Henrique? São os jogos que eu joguei esse ano cara, não interessa em qual jogo, se o jogo é de 1990 ou de 1980 1980 tem algum, ó, eu falei 1980 e pensei 1800 São os jogos do ano, cara tem um grilo ali, nem me lembro de que eu parei Mas esse aqui vai ser o vídeo da minha lista dos melhores jogos, mas não são os melhores jogos né São os jogos que eu terminei neste bendito ano de 2021 Jogo 1 Não tem ordem aqui de melhor pra melhor, de melhor pra melhor, de pior pra melhor O último jogo que eu finalizei foi o Street of Rages 4 Joguei um dia desse, faz 3 dias finalizei com meu amigo Johan Se tiver vendo o vídeo, manda um alô aí Johan Também joguei, finalizei com ele o I Will Out Muito difícil falar um jogo, I Will Out, I Will Out O jogozinho do carinha que tem um preso e tal E eu vou falar um pouco dos jogos que eu joguei O I Will Out é um jogo bem legal, mas é um pouco curto Mas, sei lá, o final dele é muito, a história é legal, a história é muito boa Mas o final dele e a jogabilidade dele é muito, sei lá, muito estranha e cagada Mas o jogo é legal, é, pegar uma vez tudo bem Mano, tá balançando, o Street of Rage 4 é um jogo de beat up, né Acho que é assim que chama, big de rua E eu não curto muito esse estilo, mas a gente quer finalizar porque eu tô com Game Pass Eu tenho Game Pass há muito tempo, né E vou ter também há muito tempo Minha conta está até 2023, Game Pass pago E o Yoho pegou o meio de Game Pass E a gente tá jogando alguns jogos de 2, assim Que tem pra finalizar rápido A gente finalizou o I Will Out e o Street of Rage 4, né Outro jogo aqui que tem aqui na lista, não vou deixar por último Eu finalizei o Halo Reach, Halo Reach de novo Que eu queria finalizar todos os Halons antes de lançar o Halo Infinite, né No final agora E eu cheguei a finalizar só o Halo Reach Que eu não queria jogar com alguém, queria jogar no modo Multiplay, né De 2 E eu queria finalizar no lendário No lendário? É o lendário, o nível mais difícil lá E eu chamo o meu amigo, meu amigo, meu ver que jogar A gente finalizou o Halo Reach Começou o Halo 1, mas aí Não jogamos mais Então a gente finalizou só o Halo Reach E Halo Infinite, também, claramente Não tenho muito o que falar Halo Infinite pra mim é um... É o... Eu diria que é o melhor jogo que eu joguei esse ano Muito bom, cara Ele é muito divertido Não necessariamente você precisa ter jogado os outros Halos Só joga ele Que já tem uma historinha Você vai perder algumas coisinhas, mas tudo bem O jogo é muito divertido, cara Muito bom, cara E falando de ele No infinitinho, vamos falar aqui do outro jogo Que saiu no final do ano Que é o Forza Horizon 5 Mano, Forza Horizon é o meu único jogo de corrida Que eu gosto, cara Meu, não é meu jogo É o único jogo de corrida que eu curto, cara Eu me lembro, eu não me lembro qual ano foi Mas a Xbox deu no Games with Gold Forza Horizon 1 360 Aí eu não me lembro o que eu tava fazendo Fiquei sem fazer nada Eu vou jogar esse jogo Vou testar Eu não gosto muito de jogo de corrida Aí eu... Viciei no jogo, cara Praticamente eu finalizei ele Que eu... Uma historiezinha de finalizar e tal Nesses novos Tem também, mas não é tanto assim E eu finalizei o 1 Cara, que jogo bom, cara Gostei Aí eu comprei o 2 Antes de sair o 3, né Quando eu joguei o 1 A gente já saiu o 2 Acho que foi quando saiu o 2 Que eles deram o 1 Por aí Uma coisa assim Aí Peguei o 3 no lançamento Tem até o disco físico ali O 4 também E agora o 5, cara Muito bom Forza Horizon, cara 12 Minutes Tô falando dos primeiros jogos que tem Exclusivos da Xbox, né 12 Minutes Que é um jogo de 12 minutos Como diz o nome 12 minutos É um jogo muito legal A história dele é bem confusa Mas é um jogo legal Interessante Fazer rápido Eu joguei ele Assim que saiu Terminei ele Assim No primeiro No segundo dia Muito legal A história dele é bem Você quer saber o que tem que fazer Quer saber a história Depois que você sabe Mano Que grilo chato, mano O jogo que eu joguei Joguei esse ano Nova Foi o The Medium Eu ia falar novamente Porque eu ia falar de outro jogo Mas eu quis falar logo Do The Medium O 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 Médio O Médio E... É um jogo legal Pra quem gosta Assim desse estilo Mais Silent Hill É... Mais Resident Evil Antigo E tal É bem legal É... Gostei do jogo Um jogo de suspense Assim... Não é terror Mas é bem legal Gostei Gostei da história Interessante Mas no jogo Meu Deus Que jogão Gostei Porque eu também não gosto Muito desse estilo Mas eu terminei ele Gostei Chrome Squad Se você não conhece O Chrome Squad É um jogo brasileiro De... Batalha de... É um RPG de turno E é bem legal, cara É um jogo que você Tem um Super Sentai Que é tipo os Power Hand Essas coisas Aí você cria O Super Sentai Cria os personagens Escolhe qual os personagens Vai ser O Power Hand Vermelho Não é Power Hand Você dá o nome, né E é bem legal Que a história dele É muito boa Eu joguei ele Quando eu vi O vídeo do seu Wilson Há muitos anos atrás Os jogos que você não conhece Aí eu conheci O que eu me esqueci Para o vídeo dele Baixei, joguei Finalizei ele Sei lá Em três dias Baixei ele num Piratex Claro, né Na época Faz muito tempo E aí Quando ele saiu Para a versão do Xbox One Ele saiu Tipo Muitos anos depois Que a versão do computador Que eu já tinha jogado E... Mas assim Eu vi Ele teve uma promoção Esse ano Sei lá Por 20 reais Ou 30 reais Sei lá E eu quis comprar o jogo Para... Mano O jogo que eu gosto Que eu gostei Joguei antigamente Piratex Tá Disponde Para me comprar Estou com condições Então eu vou comprar Comprei E rejoguei Muito bom Cara Chroma Squad Ia batendo na câmera Aqui Chroma Squad É muito bom O segundo jogo É o Salt Park Stick of Truth Spot a verdade É o mais fácil de falar Mas esse Salt Park É muito bom Eu Para quem me conhece Eu sou viciado Em Salt Park De todos os episódios Vi o filme que saiu agora O último Que é Pós pandemia Cara Muito bom Eu adoro Salt Park O melhor desenho Para mim E os jogos São muito bons O Stick of Truth A Fenda Que é a Bundo da Força Tem um jogo Do Minha Quadra Que não é tão bom Tem vários jogos Mas esse jogo É muito bom Cara É um RPG De turno Que eu Gosto de jogar Porque A Salt Park Também Mano Salt Park É muito bom Não interessa Se é o jogo E o jogo É muito bom Você pode jogar Sei que é um RPG Bem legal Fácil E o Grilo Está querendo voltar A cantar E eu vou Acabar quebrando Essa parede Tem um buraquinho Na parede Ele está dentro Da parede Eu vou matar Agora eu vou falar Dois jogos Que eu finalizei No meu Pro Season 4 Que vou primeiro Falar do The Last of Us Parte 2 Um amigo Comprou no lançamento O jogo Em mídia física E tal Demorou Ele comprou No lançamento Mas Ele comprou na pré-venda Mas só chegou O jogo Depois de uma semana Que a gente Em Fortaleza As empresas Não viam nada Pra cá No dia Das coisas Assim E aí Chegou o jogo E ele disse Que ia rejogar O The Last of Us 1 Aí eu pedi Para me emprestar Logo o The Last of Us 2 Que eu vou jogar Aí ele me emprestou E eu comecei Jogar ano passado Em dezembro Isso Mais ou menos Ou foi em novembro Sei lá Sei que Eu finalizei ele No dia 1º De janeiro Foi o primeiro Que eu finalizei Então Tá aqui na lista Mas Eu joguei ele Todo No outro ano 2020 No ano Da desgraça O outro jogo Que eu finalizei Finalizei esse ano Foi o Horizon Zero Dawn Que eu tenho alguns jogos De Playstation 4 ali Alguns exclusivos Na real Só tem exclusivo ali E o Horizon Zero Dawn Era um deles Que eu tinha Desde quando eu peguei Uma Play 4 Nunca tinha jogado E eu peguei ele É um jogo legal E tal Mas Meu Deus Não gostei muito Assim Que nem o meu amigo Que ele é louco Pelo esse jogo É um jogo legal Não dá pra jogar Assim Não é Ai meu Deus Eu não gostei O The Last of Us Part 2 É muito bom O The Last of Us Part 2 É um jogo muito top Muito bom A história dele é boa A jogabilidade dele é boa Melhor que um O The Last of Us Part 1 Eu não gostei muito E tal Eu até tinha falado Num vídeo De 7 jogos Aqui Há muitos anos Um vídeo que eu fiz Que é um jogo Que eu não rejogaria Porque é um jogo De história Assim e tal Mas The Last of Us Part 2 Eu rejogaria Com certeza Porque a jogabilidade dele É mais interessante Do que é do primeiro E a história dele É muito boa Eu gostei muito Do The Last of Us Part 2 Na real Mas o Horizon Zero Dawn Não rejogaria É um jogo Tá bom Não Gostei tanto Quanto o Mwami Que é louco Por esse jogo 4 jogos São 4 jogos São os últimos 4 jogos da lista São os 4 jogos Que Muito antigos Muito antigos Não Alguns são muito antigos Mas que eu nunca joguei E eu joguei esse ano Vou falar O primeiro jogo É o Resident Evil O primeiro Resident Evil Eu nunca joguei Resident Evil É o primeiro Eu tenho um Play 1 Aqui Mas eu não gosto Daquele Resident Evil Aquela jogabilidade De tanque Do Resident Evil 1, 2, 3 Do Play 1 Então eu nunca Nem joguei No meu Resident Evil Do Play 1 Aqui E na época do Play 2 Eu nunca cheguei Eu nunca tive O disco do Resident Evil 4 Eu acho que Eu só fui conhecer O Resident Evil 4 Na minha época De Lan House Que eu ia Que tinha o Resident Evil 4 Lá nas locadoras Mas eu ia para o Lan House Para ver o Rute As 2100 Essas coisas Não ia para jogar Então eu acho que Eu nunca nem tinha Jogado Resident Evil 4 E o Resident Evil 4 Eu passei direto Mas quando Eu comprei O meu Xbox 360 Tinha um amigo meu Que tinha um Xbox 360 também Piratex Mas ele tinha O Resident Evil 5 Original Era o único Que ele tinha Aí ele veio aqui Um dia E a gente finalizou O Resident Evil 5 E foi o primeiro Resident Evil Que eu joguei Resident Evil 5 E depois de anos Anos Acho que foi Faz dois anos Sei lá Teve um bug Na Microsoft Na loja Que ela estava Vendendo todos Os Resident Evil Por 60 reais Que tinha na época Era o 1 O 5 O 1 O 4 O 5 O 6 E o 7 Todos por 60 reais Foi um bug Que deu aí na loja E também o código O código Verônica Sei lá Quem é da época Quem tem Xbox Desde o começo Sabe Que bug é esse Que teve esse bug E eu peguei Todos os Resident Evil Por 60 reais Mas eu nunca joguei Aí Eu me lembrei Que tinha jogado o 5 Aí eu chamei um amigo meu Rejoguei o 5 Aí eu joguei o 6 Que também é de 2 Joguei com ele Mas eu nunca Eu não cheguei a jogar o 7 Eu tenho o 7 Eu nunca cheguei nem a jogar Aí eu Mano eu vou jogar o Resident Evil 1 Joguei esse ano E eu gostei muito do Resident Evil 1 Eu já tinha visto um amigo meu jogar aqui Eu já tinha visto Ele queria fazer o 1000G aqui No Resident Evil 1 Mas ele acabou não fazendo Mas ele finalizou umas 3 4 vezes Sei lá Mas aí Eu fui jogar Cara Esse ano E eu gostei muito do jogo Cara Gostei muito E eu peguei um final Que eu não tinha pegado Eu ganhei uma conquista Aí Pensei que eu não ia pegar Nenhuma conquista do jogo Mas gostei demais Resident Evil Resident Evil Resident Evil 1 Primeiro Fable Joguei o Fable Aniversário Na real Que é o Remaster Do primeiro Fable Que é para o primeiro Xbox E esse Fable Aniversário Que eu comprei ele Na primeira Black Friday Que eu me lembro Que teve aqui Que foi assim Que eu comprei o Xbox 360 Saiu esse Black Friday Nem me lembro que ano foi 2013 Eu acho Ou foi 2014 Aí eu comprei ele Na Black Friday Nem nem quanto foi 40 reais Sei lá E Na época Como ele chegou Eu joguei um pouco Mas Larguei e tal E esse ano Eu resolvi rejogar O Rejogar Que eu tinha jogado um pouquinho O Fable Aniversário Cara É um jogo muito bom Cara O Fable é muito bom Ele já está um pouco datado A jogabilidade dele Mas depois que você se acostuma Mano Ele é muito bom É um RPG E o Fable Aniversário Está todo legendado Todo em português É muito bom É um RPG Muito bom E você pode Ser do bem ou do mal Aí se você for do bem ou do mal Vai mudar as suas aparências Depende de você Upar o estátua O cara fica demonizão Fica do anjo Muda a aparência Depende das coisas que você upar E o Fable Aniversário É muito bom Se você tiver a chance De jogar Tem para PC também Se eu não me engano E ele é retrocompatível Eu joguei ele no meu 360 Que eu queria religar o 360 Para não deixar o bichinho Parado direto Mas ele é retrocompatível também O outro jogo É mais antigo ainda Do que o Fable Porque o Resident Evil Eu acho Não Está na mesma época Ali do Resident Evil Que é o Banjo Kazooie Banjo Kazooie Que é o do Nintendo 64 Eu joguei ele Eu nunca tinha jogado Banjo Kazooie Eu tinha ganhado Esse Banjo Kazooie O Xbox tinha dado O Banjo Kazooie Sei lá quantos anos atrás 2003, 2014 Sei lá Mas eu até me lembro Que eu tinha abrido Abrido Aberto o jogo E Frascado Nham, 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 nham Que eu morro direto Assim no menu E ficava frascando Com o Rafael Mas eu nunca tinha jogado ele Eu nunca tinha jogado E esse ano eu resolvi jogar E o jogo é muito bom Simplesmente Simplesmente Porra Como é que Eu nunca tinha jogado O Banjo Kazooie Primeiro Muito bom Eu vou jogar o 2 Depois E ele tá no Harry Replay Que é um jogo Todos os jogos da Harry Todos os jogos assim Menos os Donkey Kong Dentro do disco E tal Muito bom Cara Banjo Me surpreendeu Eu viciei no jogo E eu quis fazer Pegar todas as funquistas Na época O jogo saiu no Xbox Live Não tinha nem 1000G Ainda era 200G O jogo é 200G E o Banjo Kazooie É muito bom É muito bom Eu vou jogar o 2 É muito bom E o último jogo Que o jogo mantigão Que todo mundo já deve ter jogado E tal Mas eu nunca joguei Nunca finalizei GTA 5 GTA 5 Eu joguei esse ano Eu nunca Eu sempre gostei Na época do Play 2 Eu sempre gostei de jogar GTA O GTA San Andres Mas eu nunca fui jogar História E tal Eu só jogava o modo Multiplay E para a locadora Eu voltava uma hora lá Fica real amigo meu Atirando Matando as coisas Atirando De 2 e de boa Mas eu nunca fui jogar O modo História Porque eu sempre jogava Na Lan House Na locadora Na Lan House Na locadora E como eu tive o meu Play 2 Eu não cheguei a jogar O GTA Porque eu Mano Quando eu tive o meu Play 2 Eu só via Guitarreiro Só via Guitarreiro O motivo De eu ter comprado Minha mãe terminada no Play 2 Foi o Guitarreiro Então posso até falar Nem sei se eu falei isso Mas posso até contar Essa história Em outro vídeo Mas E aí Guitarreiro 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 Meu Play 2 Só via Guitarreiro Guitarreiro E os White Bells Que eu gostava E Eu não cheguei Muito a jogar O GTA do Play 2 Então GTA 3 Tem o Vice City Tem o Vice City Para o Play 2 Nem sei E o O San Andreas Mas aí Quando eu comprei O meu 360 Depois de um Um tempo com ele Eu comprei o GTA 4 Estava em uma promoção De 20 reais Se eu não me lembro 30 Eu não me lembro Dos preços Que eu compro e jogo Mas sempre é tudo 20 reais 30 reais Nessas coisas Aí eu comprei o GTA 4 Joguei um pouquinho Só Primeira missão Acho que só fiz E não joguei E eu comprei também O GTA San Andreas A versão do Xbox 360 Pelo mesmo preço Assim mais ou menos E não joguei também Joguei Comecei até a fazer Um vídeo aqui no canal E tal Um pouquinho Mas Só isso Mas aí Eu não fui jogar O GTA 5 Eu tenho ele No Play 3 Original Um amigo meu me deu O disco físico Ano passado Se não me engano Foi No ano passado Em 2019 Ele me deu E esse ano Eu joguei Cara E o jogo É muito bom O GTA 5 É muito bom Ele está um pouquinho Datado já A jogabilidade dele Que os jogos Agora estão evoluindo Muito Em questão De De Andar O boneco Andar Essas coisas Pouca coisa Pouquinha coisa Mas o jogo O jogo é muito bom A história do GTA 5 É muito boa É pela história mesmo Porque Sei lá Pensei Eu pensava que eu não gostava Muito desse jogo Mas o GTA 5 Eu gostei muito O Do Outdogs 2 Gostei demais É Eu não sei Se eu devo Se eu vou jogar O GTA 4 E tal Porque ele é todo inglês Eu não gosto de jogar São Tem um Preconcetizinho com os jogos Que eu não entendo Eu não gosto de jogar Eu não entendo muito o inglês E é isso aí O GTA 5 Cara É o último jogo Foi o último jogo Que eu joguei esse ano Menções honrosas Honrosas Aqui Vou falar dois jogos Dimensões honrosas Que são os jogos De Super Nintendo Que eu botei A mesma TV Antiga de tubo Com o Super Nintendo E eu joguei O Super Super International Star Soccer Deluxe Que eu tenho O futebolzinho E eu joguei Até finalizar A Copa do Mundo Difícil Difícil demais Cara Que o jogo Pelo amor de Deus O futebol é muito difícil Fazer gol Aí descobri Vi um videozinho O galera faz um gol O cara pega a bola Do lateral Vai atrás do gol Faz vários gols Aleatório Mas eu joguei 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 um bocadinho O futebol Esse ano Aqui em casa Mas como é um jogo De futebol Assim né Não tem modo de tolerar Eu terminei o jogo Então por isso Que eu não estou nessa lista E o outro jogo Que está em imensões rosas É o Chrono Trig Cara É um jogo Que eu comecei a fazer série Aqui no canal Antigão Antigão Que eu jogava no computador E tal É um jogo que eu gosto muito Tem uma fita Comprei Fiz até um unboxing Aqui Que eu comprei No Aliexpress Mandei a rum Traduzida O cara gravou Para mim Só que Eu acho que a bateria Dele está com problema Não sei Porque Deve estar Com certeza Porque Eu tinha uma gravação Antigona Assim que eu peguei ele Que eu estava Jogando E tal Deixei ele até Onde está a minha série No Youtube Do Chrono Trigger Só que Quando eu fui pegar ele Eu pensei que tinha gravação A gravação Tinha apagado Beleza A bateria Deve estar morrendo Já Aí o beleza Deve ser batido Alguma coisa assim Eu conheço Citas Vou começar de novo Comecei a jogar de novo E tal Pinha já passada A minha parte Eu estava com Umas 10 horas De gravação Sei lá Por aí Aí O meu gato O meu gato Pulou em cima Do videogame Com ele ligado Aí a fita Balançou assim E o que aconteceu? A gravação Apagou Claro e óbvio A gravação apagou Eu De raiva Mas como a culpa Não foi minha O gato Sim Eu beleza Vou rejogar Comecei 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 Eu Estava bem Assim Focado no jogo Em dois dias Eu já estava Eu tinha passado Já dessas partes Dessa parte que eu estava Quando o gato apagou Aí eu joguei Eu joguei mais Umas 5 horas Sei lá Eu não me lembro Qual a parte específica Que eu estava Mas era uma parte Que eu nunca tinha chegado Acho que é depois Que você pega a nave Que você consegue mudar Os tempos Aí O que aconteceu? Num dia Do nada No outro dia Eu fui jogar E a gravação tinha apagado Não sei se alguém bateu Não sei o que aconteceu Tinha apagado E Não quero mais jogar Não desisti de jogar Só talvez Ano que vem Eu volte a jogar Esse jogo Mas é isso aí Quando eu tenho que trocar A bateria Para ver alguma coisa E ver as soldas Ainda vou atender Mas é isso aí Essa aqui É a minha lista Dos meus jogos do ano Jogos do ano Do canal Henrique Willow É isso aqui Se você está aqui Até agora Comenta aí Alguma coisa Comenta a palavra UVA Se você viu o vídeo Até agora Só para me saber Se alguém viu o vídeo Até aqui E deixa o like Se inscreve no canal Que eu estou falando No final do vídeo E é isso aí Tchau Valeu Tchau 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 Tchau